Maurício de Souza ele está reformulando sua produção ele deve estar agora com mais de 70 anos o Maurício de Souza e ele está exportando a sua produção para Rússia lá é um dos lugares que mais se absorve a Mônica Toy que é um desenho só com anomatopeias né a minha neta Mariana adora isso mas uma das declarações do Maurício tem provocado aí uma certa celeuma ele disse que ele não vai usar dos quadrinhos para levantar bandeiras que são bandeiras atuais em especial bandeiras que a gente identifica como sendo da do âmbito da esquerda né embora eu acredite que são bandeiras universais é principalmente a questão do da transexualidade as questões de operação de sexo as questões a GLBT em geral né eu acho que o Maurício disse que não vai levantar essas bandeiras é não só pelos aspectos da questão comercial até porque eu acho que há uma uma faixa de consumo para essas bandeiras mas ele diz uma coisa que me pareceu bastante significativa que foi a questão do da estudos da própria história e da característica dos personagens né é fazer hoje o Cebolinha alguém que brinca com bonecas ou fazer a Mônica se alguém que não recebe o bullying e não revida e coisas desse tipo levaria talvez uma descaracterização dos personagens que não seriam possíveis de serem feitas a não ser que o próprio autor o próprio pai dessas personagens estivesse vivendo esse drama eu digo isso pelo seguinte normalmente quando algum estúdio desenvolve características para um personagem que são características que levam bandeiras sociais o próprio pai do personagem o próprio autor ele viveu na pele a questão caso contrário esse sou artificial sou até uma jogada de marketing que acaba por dar com os burros na água agora eu tô levantando essa questão porque essa questão do Maurício não é uma questão do Maurício é uma questão da sociedade brasileira é uma questão da sociedade americana é uma questão da sociedade europeia sim é uma questão do ocidente e ela está entravada no meio da discussão da política e dos partidos políticos por exemplo é há uma discussão nos Estados Unidos sobre se a Hillary Clinton deveria ter endossado as pautas chamadas pautas identitárias no grau que ela endossou porque muita gente diz vários analistas dizem que houve uma inversão do partido democrático o partido democrata passou a se mudar muito mais as pautar muito mais as pautas identitárias e menos as questões trabalhistas que eram o antigo eixo do partido democrata supondo aí que o partido democrata faz o papel de social democracia nos Estados Unidos não é bem no Brasil nós também já escutamos isso já vimos isso em várias eleições desde 1989 e ainda antes não é nós temos essa entrada das das pautas identitárias chamadas pautas das minorias que saíram do MDB e do PMDB e caíram no colo do PT e por diversas vezes a gente viu o PT oscilar ou seja o PT pegar a via da questão das minorias e das pautas identitárias cruzar isso muito bem com a questão com questões de direitos humanos mas depois no meio da campanha ou depois já no governo retroceder voltar a insistir no na em digamos assim contemporizar com forças mais conservadoras do ponto de vista moral esta última campanha aconteceu de novo isso quando o Haddad chegou mais ou menos no final da campanha e ele acreditou que o objetivo do Lula não era simplesmente competir para se manter como liderança da esquerda mas poderia ser ganhar ele começou assim aqui titubear nas pautas identitárias nas questões de minoria voltar atrás em questões morais como a dia a Dilma já havia voltado no próprio governo e isso atropelou toda a campanha dele né o Ciro que não pegou essa via até pela própria formação do Ciro né de economia de pessoa ligada com a economia centrada com a questão da economia as pautas identitárias do Ciro elas já estão embutidas na economia ele não precisa ficar reverberando isso né e com isso ele ficou mais coeso ele se sentiu mais coeso enquanto que o Haddad se sentiu novamente disperso por que tudo isso porque nós estamos vivendo essas divergências na nossa sociedade em nossas casas então a questão do Maurício de Souza não é a questão de se o Cebolinha ou a Mônica vão mudar de características a questão do Maurício de Souza é que a família brasileira precisa né para cada um dos Cebolinhas e das suas Mônicas ter uma outra postura para que o próprio Maurício possa ir a reboque da sociedade e não como vanguarda da sociedade ele mesmo se diz um conservador mas ele não é ele não é de fato um conservador na verdade o Maurício eu acredito que ele deve ter votado lá atrás em 1989 eu acredito que ele deve ter votado no governo Covas ele tem muito um jeitão do velho PSDB e o Maurício tem uma vantagem e aí é importante lembrar isso né quando nós estávamos todos sendo bombardeados pela direita bombardeados no sentido literal no final da ditadura militar a direita resolveu bombardear bancas de jornal jogar bomba na OAB jogar bomba em bancas de jornal é assim tudo que todos os meios de comunicação ou meios de defesa de direitos humanos eram ato eram um alvos de ataques terroristas e muita gente se mutilou com isso né então o que que fez o Maurício de Souza ele assim a direita fazia isso para jogar que era a esquerda fazendo 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 isso né a esquerda queria sair da ditadura então estaria fazendo esse trabalho isso é uma bobagem imensa que a direita sempre fez né sempre desenvolveu essa retórica mas logo se identificou que era efetivamente um ato de direita né e o Maurício tomou uma atitude bastante corajosa na época que foi colocar uma tarja preta em todos os quadrinhos da Mônica do Cebolinha e da turminha toda enquanto não se parasse enquanto não se pegassem as pessoas que estavam fazendo a barbárie estava fazendo o terrorismo de direita enquanto isso não parasse o Maurício iria manter essa tarja preta né é com um recado claro da Mônica do Cebolinha que não se estava de acordo em nada com aquela barbárie e que se queria sim a redemocratização ora voltando as pautas identitárias que o Maurício diz que ele não vai assumir na verdade ele já assumiu muitas na verdade o Maurício já apresentou diálogos no âmbito da comunidade LGBT e seus quadrinhos ele já fez muito também pela nudez ele já fez muito pela questão de como tratar as crianças de uma maneira mais natural ele já fez muito a respeito do do das questões de preconceito de cor né trazendo personagens é de variadas etnias agora ele não abre mão de certas características porque de fato os personagens não são personagens de uma indústria eu acho que há uma grande diferença entre Disney e o Maurício porque realmente o Maurício é os seguros do Maurício ainda são os personagens dele da da digamos assim do de uma certa psicologia do próprio Maurício é claro que o Horácio é o Maurício né mas os outros personagens também são Maurício são a infância do Maurício são a infância de uma geração que é um pouco mais velha que a minha que hoje está na casa dos setenta e que viveu num num Brasil que teve que que está tendo que se reaprender então ele cita o fato do Chico Bento não não soltar mais balão ele cita o fato do Cebolinha não pichar mais muro e isso são questões que já são assumidas pela sociedade agora esperar que Mônica e Cebolinha travestidos se casem aí segundo o próprio Maurício tem que esperar que Maurício tem que esperar mais um pouco esperar a própria sociedade chamar por esta questão nos quadrinhos aí sim nós vamos ver o Cebolinha de Rosa por enquanto ainda não bem gente não lá aqui no canal compartilha assina né não esquece de acionar o sininho e olha nós estamos juntos numa luta pelo pela digamos assim uma luta no sentido de pôr na berlinda a deficiência cognitiva programada daqui a pouco a gente volta E aí e aí